Está aberta desde o dia 28 de agosto, na Casa da Cultura Monsenhor Celso, a Exposição Íntimo, da artista plástica Marília Dias. Elaborada há dois anos, o trabalho apresentado mostra fotos, esculturas, miniaturas que integram e demonstram, através de instalações contemporâneas, vários momentos da vida da artista. A sua percepção em relação ao nascimento, a família e aos relacionamentos afetivos. Para falar da morte, Marília surpreende com uma obra que tem o título de Vestes para o Funeral. Um vestido feito de contas que se assemelha a uma armadura e na sua base estão centenas de camélias desidratadas. Em cada sala é possível perceber o questionamento que a artista visual busca despertar sobre a vida e a morte. Os interessados em conferir o trabalho da curitibana Marília Dias, tem até o dia 19 de outubro, para prestigiá-lo na Casa Monsenhor Celso, que fica aberta de terça a sexta, das nove da manhã às seis horas da tarde. E aos sábados e domingos, das nove da manhã à uma hora da tarde. Até a próxima. E aí